Mais que o ar que eu respiro Maior que o sol que brilha ao amanhecer É bem maior o meu desejo De te conhecer, Jesus Mais que o ouro e toda a glória deste mundo Maior que tudo que os meus olhos possam ver É bem maior o meu desejo De te conhecer, Jesus Dentro de mim Este desejo pulsa mais Que um coração acelerado Emocionado Não tem explicação O quanto eu quero te conhecer Humildemente peço a ti Humildemente peço a ti Eu quero tanto nascer de novo Eu quero tanto nascer de novo Troca, Senhor, meu coração Que é velho por o novo Agora não cante, não Pense, por favor Pense Nessa canção Nessas palavras E eleve a sua vida Através de pensamento Eleve a sua vida Até a presença do Senhor Jesus Imagine você nesse instante Correndo Subindo Até a presença dele Como se estivesse aproximando-se Do sol Da luz Forte Você segue em direção Para conhecer O teu novo Senhor Sim Minha amiga, meu amigo Eleve o seu pensamento Porque elevando O seu pensamento Você eleva A sua vida Você se chega Junto dele E ele disse Pode vir a mim Porque eu O aliviarei Ele alivia na hora Ele muda A sua história Ele desfaz Os seus traumas Ele apaga O seu passado Triste Ele faz Novo Novo Ou novas Todas as coisas Na sua vida Então Não fale Aproxime-se apenas Dele Nesse momento Nesse momento Que maior O meu desejo De te conhecer Aproxime-se Aproxime-se O meu desejo De te conhecer Aproxime-se Aproxime-se Este desejo Este desejo Pulsa mais Que um coração Emocionado Emocionado Ó Jesus querido Eu peço Que neste momento Não tem explicação O quanto eu quero Te conhecer Para levantar Essa criatura Agora Para mudar A sua vida Humildemente Venha ao encontro Dela meu Senhor Porque tu não és Um Deus de pau De pedra De metal Eu quero tanto Nascer de novo E quando nós Falamos Em Espírito Em verdade Quando nós Oramos Na sinceridade Na pureza Da nossa Sinceridade Então O Senhor Não resiste E venha Ao nosso encontro E neste momento Meu Senhor Querido e amado Venha visitar A cada um Agora Visita essa pessoa Neste momento De forma Que ela Meu Deus Venha Ter a sua vida Transformada Completamente Transformada Ó venha Espírito Santo E faça tua obra Penetra Dentro desse corpo Penetra Dentro dessa alma Dentro desse coração Para arrancar As trevas Para arrancar O que não presta Para eliminar Os pensamentos Fúteis Bons Sombrios Egoístas Penetra Meu Deus No meio Do teu corpo Fútu Sombrios Obrigado.